Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. Dando continuidade aí à série de aulas sobre demografia, a gente vai falar um pouquinho sobre transições demográficas, né? Transição demográfica é uma mudança expressiva num perfil de uma determinada população. Então vamos dar uma olhada. Hoje em dia, geralmente quando se fala de transição demográfica, vem aí alguns gráficos, alguns gráficos cartesianos para ilustrar um pouquinho desse comportamento na população. Então, por exemplo, você tem aqui esse gráfico que divide aqui quatro fases de tempo. A gente tem aqui o crescimento vegetativo. Ele é baixo porque mortalidade e natalidade são altas. Aí num primeiro momento a natalidade permanece alta, porém a mortalidade cai. Então daí nesse momento, como tem mais pessoas vivendo mais tempo, o crescimento vegetativo, ele aumenta, né? Depois melhora as condições de vida, as pessoas passam a ter menos filhos, né? A gente vai ter a desaceleração demográfica, né? Reduziu mortalidade e começa a reduzir natalidade também, né? E aí numa quarta fase, né? Natalidade e mortalidade estão baixas, estão estabilizadas, né? A gente tem aqui, ó, pré-transição, aceleração, desaceleração e estabilização. Aqui, ó, eu peguei um outro gráfico em inglês porque ele traz aqui, né? Um quinto estágio, né? Onde, ó, volta a crescer, né? Então, até o estágio quatro é a mesma coisa, né? No estágio cinco, né? Começa a ver aí, ó, um aumento das taxas de natalidade. E o legal dessa figura, mesmo em inglês, é que ela mostra, né? A pirâmide etária para cada momento, né? Então, aqui é aquela pirâmide que nasce muito, mas as condições de vida são ruins. Poucos se tornam adultos e idosos, né? Aqui já tem uma pirâmide com formato tradicional de pirâmide. Aqui começa a haver um estreitamento da base, né? Aqui já vai tendendo para uma situação de equilíbrio entre jovens, adultos e idosos. E aqui, de novo, né? Um recomeço do crescimento populacional. Aqui, né? Para depois vocês olharem com calma, tem um monte de explicaçõezinhas, né? Sobre o que acontece em cada fase aí, né? De mudança aí, de transição demográfica. Geralmente, essas transições, elas vêm acompanhadas de mudança no nível de desenvolvimento econômico dos países e dos lugares, né? Por exemplo, industrializa as pessoas saindo do campo e vão para a cidade. E aí muda um pouquinho as características demográficas do lugar. Aqui, ó, pirâmide em francês, né? Embora está em francês, essa pirâmide também é legal, né? Porque ela traz aqui o taxa de crescimento, taxa de mortalidade e ela traz o pré-transição, né? Então, aqui, ó, no antes da transição demográfica, perceba que tem uma relação entre natalidade e mortalidade, ó. Ora, um maior, outro maior. Isso vai se relacionar com aquelas teorias populacionais que a gente já falou disso, né? E no canal tem uma aula sobre isso, né? Se eu não me engano, eu até montei a próxima, Demografia 5, onde a gente também vai falar um pouquinho mais, né? Com mais detalhes aí da teoria malthusiana, neomalthusiana e reformista. Aqui, né, quando a gente fala de transição demográfica, existe uma coisa chamada janela demográfica ou bônus demográfico, né? O que que é isso? É o período onde a população economicamente ativa é superior à população economicamente inativa, né? Então, é o período na história demográfica de um país onde ele vai ter mais adultos em condição de trabalho, né? É o período de crescimento, o período de desenvolvimento, né? Então, aqui, ó, a gente tá no topo da onda, né? Segundo essa reportagem, até deixei o link aqui, né? A onda demográfica, ela perde força até 2022. Por quê? A gente tinha ali um predomínio de pessoas adultos, porém mais jovens, né? E na medida que o tempo vai, a gente vai ter os adultos mais envelhecidos, né? Até chegar aqui, ó, esse momento, né? Onde vai diminuir aí, né? E o perfil vai ser mais de adultos aí com mais de 40 anos, né? Coincidentemente, é a geração de vocês, gente, né? Dos meus alunos. Quando a gente pensa no Brasil, a gente pode falar, né? Que ao longo da nossa história recente, houveram aí quatro grandes transições demográficas, né? Uma transição de lugar de vida, né? As pessoas vivem no campo, passaram a viver nas cidades. Uma transição de ocupação, né? Como vivia no campo, as pessoas trabalhavam no setor primário. E hoje, elas se concentram aí no setor secundário, a indústria e setor terciário, principalmente, comércio e serviços. Então, a ocupação mudou, né? Uma transição etária. Antigamente, a gente tinha uma população predominantemente jovem. Hoje, a gente tem uma população predominantemente idosa, né? E antigamente, predominava aí o gênero masculino e hoje, predomina o gênero feminino, né? Duas coisas ajudam a gente a entender isso, né? Homem faz um monte de cagada, né? Não se cuida direito da saúde, se envolve aí em acidentes e por aí vai, tretas. E então, a média aí da expectativa de vida dos homens em relação às mulheres é de sete anos. Então, a gente vai ter ali mais mulheres idosas predominando. E, por fim, né? Se mudou as características de uma população, aconteceu também, nos últimos anos, o que se chama de transição epidemiológica. O tipo de doenças que matava as pessoas, que fazia com que a vida das pessoas terminasse, mudou. Se a gente olhar aqui, ó, 1930, a maioria das pessoas morria de doenças infecciosas e parasitárias, né? Característica aí da vida no campo. Viver na cidade e ter acesso a água tratada, coleta de esgoto, serviços médicos próximos. Então, hoje é uma menor quantidade de mortes, né? Em compensação, aumentou o número de pessoas que morrem de câncer, de causas externas e, principalmente, de doenças do aparelho circulatório. Aqui, as pessoas morriam antes de desenvolver alguma doença cardíaca, por exemplo, tá? Ou desenvolver algum câncer. Gente, é isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado pela atenção de todos. Tchau, tchau!